Bom dia, bom dia, oração do bom dia, iniciando o dia na presença de Deus, iniciando o dia na presença do Senhor. Eu quero agora fazer duas coisas por você em cinco minutos, a oração protetora para Deus guardar você, a sua casa, a sua família nas próximas 24 horas e também lhe entregar a palavra do dia, a palavra que irá te guiar no dia de hoje. Eu gostaria que você já começasse a escrever aqui nos comentários o nome dos seus familiares durante o dia, eu vou apresentá-los em oração, escrever aqui o seu pedido de oração, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, ative as notificações clicando no sininho para que todas as manhãs essa oração chegue até você. Eu quero lhe pedir um favor, após a oração, eu gostaria que você compartilhasse essa oração com pelo menos três pessoas, você clicasse no compartilhar e mandasse lá no WhatsApp de pelo menos três pessoas, abençoasse o dia e a vida de três pessoas. A palavra do dia é essa, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vou ler de novo, entregue o seu caminho ao Senhor, primeira coisa que Deus está dizendo, minhas mãos estão estendidas, minhas mãos estão abertas, entregue agora as suas preocupações, entregue as suas decisões nas minhas mãos. Então, coloque aí nos comentários quais são as suas preocupações, entregue nas mãos do Senhor, confie nele e ele agirá. Deus está dizendo mais duas coisas. A primeira, não adianta entregar se não confiar. Você precisa confiar nele. Deus está mandando eu dizer para alguém nessa manhã que hoje é dia de confiança. Hoje é dia de confiar no Senhor. Escreva aqui nos comentários, eu vou confiar em Deus. Já apertou o like? Já deu o like no vídeo? Já apertou o gostei? A terceira coisa que o Senhor está dizendo, ele agirá. Deus vai agir ao seu favor. Parece que Deus não está agindo, parece que Deus está parado. Não, Deus está agindo. É que Deus trabalha em silêncio. Deus não faz barulho para trabalhar. E o seu dia de hoje será uma bênção enorme. Eu vou começar a orar agora, a oração protetora, a oração do bom dia. Quando terminar essa oração, o seu dia será uma bênção. Ao final da oração, você vai clicar em compartilhar. É uma oferta que você vai dar a Deus. Você vai compartilhar essa oração com pelo menos três pessoas. Três pessoas vão receber essa oração através da sua vida. Vamos orar agora? Ora, é momento de oração, é momento de falar com o nosso Salvador Pai. Em nome do Senhor Jesus, que manhã maravilhosa, que início de dia maravilhoso que será o dia de hoje. Eu profetizo que o Senhor vá adiante de nós. Que o Senhor desfaça toda armadilha contra a nossa casa, contra a nossa vida. Que o Senhor guie os nossos passos, como diz o Salmo 23, pelas veredas da justiça. Que o Senhor nos guarde, nos proteja. Que o Senhor possa nos colocar, ó Deus, diante das pessoas certas. Que seja um dia que possamos resolver muitos problemas. E que seja um dia que sejamos também bênçãos na vida de outras pessoas. Que o seu dia seja maravilhoso. E se você crer, diga amém. E dê um glória a Deus bem bonito aí, aonde você está. Seu dia será uma bênção. Seu dia será maravilhoso. Eu quero você todos os dias, orando comigo, aqui pela manhã. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, você assiste a gravação depois. Ao final da oração, você vai compartilhar esse vídeo com três pessoas. Escute bem, com três pessoas, você vai compartilhar esse vídeo com três pessoas. Aperta compartilhar, mande lá. Coloca no grupo da família, mande para os seus parentes, para os seus amigos. E diga assim para eles, que o seu dia seja abençoado. Se você recebeu o link desse vídeo de alguém, saiba que você tem amigo verdadeiro e amiga verdadeira. Porque se a pessoa te enviou esse vídeo, é porque ela se importa com você. E ela quis que você tivesse um dia abençoado. Eu sou o pastor André Reis, essa foi mais uma oração do bom dia. Que Deus e os céus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus. Em breve, estaremos fazendo uma live profética aqui pelo YouTube. Tchau, Deus lhe abençoe. Fique na paz.